Fala galera, beleza? É o seguinte galera, estamos começando aqui mais um vídeo no canal para vocês, certo? E no vídeo de hoje galera, a gente vai falar sobre uma criptomoeda que o pessoal pergunta muito desde que ela passou por uma grande queda lá no final do ano passado com a quebra da FTX que é a criptomoeda Solana, certo galera? Muita gente investia em Solana, certo? A Solana foi uma das criptomoedas mais comentadas do último ciclo de alta do mercado de criptomoedas e eu mesmo consegui surfar uma boa valorização com a Solana, certo? E muita gente pergunta se Solana é uma boa oportunidade para poder investir o capital, certo? Porque desde que aconteceu a queda lá da FTX, a Solana teve uma grande queda, se eu não me engano ela chegou a custar 8 dólares mais ou menos, 7 dólares lá por meados de novembro, logo depois da queda da FTX Muita gente falava que Solana era uma oportunidade e muitos outros falavam que Solana ia à falência, certo? Então eu vou dar meu ponto de vista se vale ou não a pena investir em Solana E vale lembrar, tá galera? Aqui é o ponto de vista de alguém que investiu em Solana e dependeu muito Solana lá em 2021 Se vocês pegarem para ver vídeos no meu canal aí, lá de 2021 já tem vídeos falando de Solana, dependendo da Solana Falando que era uma das principais criptomoedas que eu vi aí futuro para o longo prazo Será que a minha opinião mudou? Fica ligado aí no vídeo que vocês vão descobrir isso, fechou? Antes da gente começar, deixa um like, se inscreve no canal para estar fortalecendo Deixa um comentário aí se você investe ou não investe em Solana Se você acha que ela tem potencial para retornar para a máxima histórica dela, continuar se valorizando Ou se Solana é ladeira abaixo até chegar a zero, fechou? Então deixa sua opinião, seu comentário Me segue no Instagram, brunocosta.019, meu Instagram está aqui em cima E o link está na descrição aqui do vídeo também, fechou? Então parar de enrolar, bora lá galera, clicar aqui na Solana Para a gente poder falar um pouco aqui sobre ela, certo galera? Seguinte galera, atualmente Solana que se encontra aqui no top 10 das maiores criptomoedas do mundo Mesmo com toda a queda que Solana teve aí no começo de, no meio de novembro mais ou menos Atualmente ela é a décima maior criptomoeda no mundo Está custando aí na casa de 24 dólares, certo? Na queda dela, vamos abrir o gráfico aqui da Solana aqui para a gente poder dar uma olhada Sol, Solana, aqui ó Na queda dela, quando aconteceu aquele colapso da FTX A Solana saiu da região dos 36 dólares E caiu lá no fundo dela, na região dos 8 dólares e 24 Certo? 8 dólares aqui, 8 dólares e 24 E depois que ela encontrou o fundo, certo? O fundo dela foi aqui, ó Dia 29 de dezembro, ela começou a cair no dia 6 de novembro e só foi parar lá no dia 29 de dezembro E de lá para cá, tá galera? Dia 29 de dezembro para cá Solana aí conta com uma alta aí de 233% Certo galera? E muitas pessoas se perguntam Solana continua sendo um bom investimento? Vale a pena colocar meu dinheiro em Solana E sonhar que no próximo ciclo de alta Ela pode entregar uma grande valorização Voltar para o topo histórico Topo histórico de Solana, vamos dar uma olhada aqui Qual foi aqui o topo histórico da Solana? Máxima da Solana foi na casa dos 259 dólares e 90 centavos Certo? E muita gente pergunta se a Solana tem potencial De voltar nesse patamar, certo? Vamos lá galera Primeiramente falando se eu invisto ou não em Solana Eu não invisto mais em Solana, tá? Mas eu não deixei de investir em Solana Por conta da crise que aconteceu na FTX Como 90% das pessoas que deixou de investir em Solana foi, certo? Eu deixei de investir em Solana Lá no começo de 2022 Pelo simples fato de que Solana era uma criptomoeda Que travava demais a sua rede De 2021 até 2022 Eu sei lá, eu vi a rede da Solana Travando umas 8, 10 vezes Travando e ficando fora do ar E o que o pessoal falava e projetava para a Solana galera É que ela no próximo ciclo de alta Seria uma criptomoeda Que ia atrair o olhar dos institucionais, certo? Que ia acontecer uma grande injeção de dinheiro Na Solana por parte dos institucionais E ela ia se valorizar muito Só que eu comecei a pensar diferente da maioria das pessoas Porque eu falei, mano, os investidores institucionais Não vão querer colocar o dinheiro deles Em um projeto Que tem a sua rede travando De cada, a cada dois em dois meses tem a sua rede travando Eu não vejo os institucionais pegando Os bilhões de dólares que eles têm Injetando em um projeto igual Solana Se esses caras forem injetar dinheiro no mercado de criptomoedas Provavelmente eles vão optar por ativos já consolidados Certo? Sem risco de trazer dor de cabeça para eles Eles não vão querer colocar o dinheiro deles Em um protocolo Que trava a cada dois meses Dá bug e fica horas fora do ar Eu comecei a imaginar que eles não iam querer isso Então eu comecei a olhar para Solana Com aquele olhar de que, mano Não vale a pena colocar dinheiro em Solana Porque no próximo ciclo de alta As criptomoedas que vão explodir Entregar megas valorizações São aquelas que vão receber Aporte dos institucionais Certo? E eu não vejo Solana recebendo Aporte dos institucionais Lá no passado eu já não via E hoje vejo muito menos por conta da crise Que aconteceu com a FTX Certo? Então, no meu ponto de vista Tem outros ativos Do mesmo patamar da Solana Com um potencial de valorização Muito maior, certo? E que traz muito mais segurança Para a gente estar investindo Por exemplo Hoje a Solana custando 24 dólares Para voltar no topo histórico dela Ela teria que entregar ali Praticamente uns 1.050% De valorização, certo? Valorizar o capital da galera Em pouco mais de 10 vezes Uma assimetria De 10 vezes Comparado ao que a gente vai ver No próximo ciclo de alta Das criptomoedas É muito pouco Porque se a gente pegar Para olhar aqui o ranking Do CoinMarketCap aqui Por exemplo O Ethereum Ele pode valorizar 10 vezes também Certo? Eu não duvido a gente ver Ethereum custando 16 mil dólares No próximo ciclo Então vale muito mais a pena Colocar dinheiro no Ethereum Do que colocar na Solana Ethereum é mais consolidado É mais confiável Tem maior usabilidade Tem mais segurança Não trava Nunca sofreu por problemas Não perdeu fundamentos Não passou por crise Não tem sua comunidade Duvidando dele Então vale mais a pena Colocar no Ethereum Que colocar na Solana A Cardano Para ela voltar No topo histórico dela Ela tem que valorizar 10 vezes também Cardano tem uma comunidade Extremamente forte Eu não duvido Que no próximo ciclo de alta Ela valorize 10 vezes Então vale mais a pena A Cardano Do que a Solana A Matic Certo? Que é a A rede de segunda camada Da Ethereum Uma das mais utilizadas E uma das grandes promessas No próximo ciclo Vem fechando grandes parcerias Com empresas aí Do mundo real Grande potencial De valorizar umas 15 20 vezes No próximo ciclo de alta Chegar num market cap De 200 bilhões E chegar num patamar De 20 dólares por unidade Pode valorizar mais que a Solana E tem muito mais segurança Polkadot Enfim Diversos outros ativos A Chainlink Tem potencial aí De umas 20, 25 vezes Pro próximo ciclo É mais confiável Que a Solana Certo? Então Eu deixei de investir Em Solana No ano passado Por conta disso Eu vi outros ativos Com o maior potencial De valorização Que a Solana Representando menos risco Pra minha carteira De investimento Certo? Então Em virtude disso Eu cortei Solana Da minha carteira De investimentos Peguei o dinheiro Que estava investido Em Solana E dividir em outras criptomoedas Que fazem parte Da minha carteira Porque eu perdi um pouco De confiança Com Solana Devido a tantos bugs Que aparecem na rede dela E perdi Ainda mais Confiança Nesse momento Agora que ela perdeu Fundamentos Depois da crise Da FTX Certo? E também Ela não só Perdeu Fundamentos Como ela perdeu Muito apoio De sua comunidade E de seus desenvolvedores Certo? Pessoas que desenvolviam Na rede da Solana Perderam interesse De desenvolver Em uma blockchain Que pode Falir Daqui um tempo E decidiram Ir pra outras redes Continuar Seus trabalhos De programação Certo? Então Solana Perdeu o apoio Dos programadores Perdeu o apoio Da comunidade No meu ponto de vista Ela nunca Teria apoio Dos institucionais Antes E agora Muito menos Certo? Então Eu não vejo Mais Benefício Risco Retorno Pra investir Em Solana Certo? Respondendo Se ela pode Voltar Ao topo histórico Anterior De mercado Dela Pode Valorizar Dez vezes Num ciclo De alta De criptomoedas Onde qualquer Porcaria Como por exemplo Dogecoin E Shiba Valorizam Dez Vinte Trinta Vezes Não seria Surpresa ver Solana Valorizando Dez vezes Também Então Solana Pode no próximo Ciclo de alta Entregar Sim Uma boa Uma boa Valorização Voltar ao seu topo Histórico Ou algo Parecido Porém Eu acho Que isso É difícil Entendeu? Eu acho Que isso é difícil De acontecer E se acontecer Eu não vejo Solana Indo muito Além Certo? Então no meu Ponto de vista Hoje Se você pegar Para ver Não vale a pena Investir em Solana Porque Vamos supor Solana Potencial Valorizar Dez vezes Não seria Não seria Mais interessante Por exemplo Você vir Aqui E investir Por exemplo Aqui na Na Chainlink Que tem um potencial De umas 25 Trinta vezes Para o próximo Ciclo É o oráculo Mais utilizado Do mundo Cripto Projetos DeFi Não sobrevivem Sem o oráculo Da Chainlink Um ativo De extrema Utilidade Uma equipe Capacitada Por trás Que vai atrair Dinheiro Dos institucionais No próximo ciclo Não faz mais sentido Investir em um ativo Desse Que tem maior Potencial De valorização E representa Menos risco Já parou Para pensar nisso Não faz mais sentido Então Pensando em tudo isso Tá galera Eu removi Solana Da minha carteira Não invisto Não recomendo Para ninguém investir Se alguém pede Uma opinião Vale a pena Eu falo que Não vale a pena Investir Em Solana Pode voltar No topo histórico Dela Pode Mas acredito Que não vai Além disso Certo Fora que ela Tem o risco De ir a zero Certo Ou chegar próximo De zero Por conta ainda Dos Dos colaterais Que ela sofre Da quebra Da FTX Certo Então É um ativo Que representa Muito risco Para mim Para trazer Pouco retorno Então No meu ponto de vista Hoje Não vale a pena Investir em Solana Tem diversas Outras criptomoedas Que são mais Interessantes E se você quiser Saber quais são Essas criptomoedas Mais interessantes Aqui no meu canal Desde a semana passada Eu estou trazendo Vídeos Falando de criptomoedas Falando se vale Ou não A pena No meu ponto de vista Passando projeção Para elas No próximo ciclo De alta E se você quiser Ver na semana passada Na terça-feira Semana passada Eu soltei Sobre a Matic Certo Na quinta-feira Eu soltei Sobre a Chainlink Hoje Eu estou soltando Sobre a Solana Na quinta-feira Eu vou falar Sobre Cardano Depois eu vou falar Sobre Polkadot XRP Ethereum Bitcoin Enfim Várias outras Criptomoedas Eu vou abordar Aqui Então se você Não quer perder Se inscreve no canal Para você Continuar acompanhando Os vídeos Acessa meu canal E assiste Que eu já falei Sobre Chainlink E sobre Matic Caso você invista Nesses ativos Eu dei minha opinião Se vale ou não A pena investir neles Qual o potencial De valorização Que eles tem Pro próximo ciclo Certo? E no mais É isso galera No meu ponto de vista No começo de 2022 Já não valia A pena investir Em Solana E depois da crise Da FTX Vale menos a pena ainda No meu ponto de vista Certo? Para mim Não vai atrair Dinheiro dos institucionais E quem está falando isso Tá galera? Não é qualquer pessoa É alguém que Dependeu Solana Durante o ano De 2021 inteiro Que fez muita grana Com Solana Que surfou Uma grande valorização Com Solana Certo? Mas Hoje Não vejo mais Benefício Risco Retorno Para poder investir Em iniciativa Fechou? Então se você gostou Do vídeo Deixa um like Se inscreve no canal Deixe um comentário Compartilha com seus amigos Que investem no mercado De criptomoedas Que investem em Solana Me segue no Instagram BrunoCosta.019 E acessa aí meu canal Para você assistir os outros vídeos Falando de outras criptomoedas Que já estão aqui Fechou? Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau